Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites, galera! Cara, é... Vocês sabem, quem acompanha já o canal, vocês sabem o que eu penso sobre jogos com troféus em que você tem que estar online para conquistar, ou seja, troféus obrigatoriamente online. Vocês sabem o que eu penso sobre isso, né? Mas pra você que é novo, tá chegando no canal agora, eu sou completamente contra qualquer troféu online. A não ser que o jogo, porra, sei lá, seja 100% online. Aí não tem o que fazer, porra, mas assim, quando o jogo é mais focado em, sei lá, tem campanha, ele é mais, digamos, offline do que online, Eu te pergunto, por que colocar troféus online? Ah, mas o jogo não tem online? Tem, mas não é porque ele tem um co-op, ou é porque ele tem uma criação de personagem, que você precisa de fato estar online para criar o personagem. Porra, precisa ter essa obrigatoriedade, aí o servidor é desligado, o jogo não fica mais platinável. Ele fica implatinável, né? E o que que acontece? A versão do PS Vita e do PS3, lá, acho que, se não me engano, em 2021, tiveram seus servidores desligados da franquia do jogo LittleBigPlanet 3. E agora, a versão do PS4, a Sony desligou permanentemente os servidores, tornando o jogo implatinável. Eu te pergunto, pra quê? Pra quê? Por que que vocês colocaram troféus online nessa porra desse jogo tão simples? Pra quê? Sabe, é bizarro, é bizarro pensar que a Sony, ela coloca alguns troféus online nos seus jogos, e pensar que, às vezes, são troféus tão idiotas, né? Vou dar um exemplo aqui do Demon's Souls Remake. O remake de Demon's Souls tem um troféu tão idiota, que você simplesmente precisa ajudar um coleguinha a derrotar um chefe. Ele só tem dois troféus online, e um dos troféus online é esse. Nem a versão do PS3 tem esse tipo de troféu idiota, você pode fazer ela toda offline. Mas, se caso um dia, os servidores da versão do PlayStation 5 Remake venham a ser desligados, ele vai ficar implatinável, por causa de dois troféus. E um dos troféus é completo. Aliás, os dois são idiotas. Né? E esse é mais idiota ainda. Eu te pergunto, pra quê? Pra quê botar troféu em que você é obrigado a estar online, caralho? Em jogos que você não tem obrigatoriedade de estar online? Isso é ridículo, cara. É patético, ainda mais vindo da Sony, que a gente sabe que, porra, é... Diferente da Microsoft, que tem mais bufunfa, tem mais recursos pra manter o online ligado, a Sony não tem isso. Então, cara, quando... Porra, Sony, sua filha da puta. Quando você for fazer a porra de um jogo, já que você não tem recurso pra manter esse caralho ligado, né? Pra manter essa porra ligada por 10, 15 anos, que você não consegue fazer nem 5 anos direito. Caralho, não bota troféu online. Seu pedaço de merda de empresa. Porra! Custa fazer um bagulho decente, botar uns troféus decentes. Entendeu? Já que, porra, o Gran Turismo, o esporte, que era um jogo pra ser focado online, durar aí pelo menos 10 anos. Pelo menos. 10 anos durou o quê? 7. 7. Um jogo 100% praticamente online. Tem ali os troféus offline, mas o grosso do jogo é online. Aí, ou seja, um jogo que o foco era online, não ficou ligado nem por 10 anos. Imagina os jogos que não são focados em online. Tu bota troféu online, aí tá tudo vazio. Pô, mas a gente desligou porque tá tudo vazio. Porra, mas o jogo não é nem focado no online. Você queria o quê? Você queria que tivesse milhares de jogadores jogando LittleBigPlanet? Porra, é bizarro, cara. É bizarro que empresa filha da puta medíocre, cara. Entendeu? Que fica prejudicando os jogadores. E agora o jogo aí, se você tinha algum objetivo em platinar ou jogar o LittleBigPlanet, pegar os troféus online que você não pegou, não dá mais. A Sony de uma hora pra outra foi lá e, bum, desligou os servidores do jogo. Já tava com problemas. Aqui na matéria eu falo. A Sony revelou que desligou os servidores do LittleBigPlanet 3 indefinidamente no PlayStation 4. Os servidores tinham sido temporariamente colocados offline em janeiro devido a uma série de problemas relatados. Vamos lá. Na página de suporte da Sony para servidores desativados, a empresa diz que esta decisão ocorreu por conta de problemas técnicos contínuos. Como resultado, todos os serviços online, incluindo o acesso à criação de outros jogadores para LittleBigPlanet 3, não estão mais disponíveis. O conteúdo gerado pelo usuário armazenado localmente no seu PS4 e recursos offline, como campanha, ainda estarão acessíveis. Os servidores da versão de PS3 de LittleBigPlanet 3 foram colocados desativados permanentemente em 2021 devido a um ataque de DDoS. No entanto, os servidores de PS4 permaneceram online, mas agora não é mais o caso. Foi lançado em 2014 para a PS3. É engraçado que esse ainda durou mais tempo ligado que o Gran Turismo. É impressionante. Mas ainda assim, idiotice um jogo tão simples como o LittleBigPlanet ter troféu online. Por mais que você tenha ali uma interação com outros jogadores e tal, é desnecessário. É completamente desnecessário, sabe? Então assim, é isso, cara. Na minha opinião, é uma completa lixeira. A Sony, nesse quesito, é completamente lixeira com jogos. Eu fico impressionado que jogos como o da Microsoft até hoje, se eu não estou enganado, o Gears of Hell de 2005. 2005. Você tem noção que vai fazer 20 anos, um jogo de 360 está com os servidores ligados até hoje. E a Sony dá aí, mal e mal, 10 anos, até que esse durou bastante. Mas ainda assim, um jogo simples que não era obrigação ter troféus online, mas ela bota troféus online. Para depois desativar os servidores. Impressionante. É um dos únicos pontos que eu valorizo muito a Microsoft. É um dos únicos pontos que eu valorizo a sua empresa. A questão dela manter por muito tempo os servidores dos seus jogos ligados. Claro que eu acho que o Gears of Hell, mesmo aí sendo um jogo de 2005, obviamente deve ter mais pessoas jogando lá do que o LittleBigPlanet. Mas, cara, ainda assim, se hoje o Gears of Hell tiver os servidores desligados, né? Cara, é justificável. O jogo está aí praticamente quase 20 anos com o servidor ligado. Entendeu? É um jogo da geração retrasada. Não é o LittleBigPlanet, que é um jogo de Playstation 4 também. Tem a versão de PS4 aqui. E como eu falei, ele não tinha nem obrigação de ter troféu online. Então, assim, é... Cara, eu acho que as empresas, quando elas fazem isso, não só a Sony, outras empresas também têm essas atitudes ridículas. O jogo fica implatinável por causa de um ou dois troféus idiotas. Pô, meu irmão, vai desligar o servidor, o jogo vai ficar implatinável, lança uma atualização, muda os requisitos desse troféu. Entendeu? Ah, agora é só você falar com esse NPCzinho aqui na cidade e você ganha o troféu. Ah, é só você fazer uma ação dentro do jogo e tu ganha esse troféu. Antes você tinha que fazer online e agora mudou. A gente lançou a atualização, mudou os requisitos do troféu. Porra, cara, simples. Os caras podem fazer isso, uma atualização básica. Entendeu? Mas não. Os caras simplesmente vão lá, desligam. Foda-se o consumidor. Foda-se pra quem... Não sei se tinha alguém tentando fazer a platina do jogo. Imagina se tem alguém tentando fazer a platina desse jogo e não vai conseguir porque os servidores foram simplesmente, sumariamente, desligados pela empresa. E aí, por causa de meia dúzia de troféus idiotas, a pessoa não consegue. Cara, isso me deixa muito puto, cara. Vocês não têm ideia de como eu fico puto com essas coisas. Bom, pessoal, é isso. Eu queria passar essa notícia, só trazer esse desabafo. Eu sempre trago essas notícias aqui. Não é mais que a gente vai ganhando uns inscritos novos. Para as pessoas poderem entender do meu ponto de vista. Talvez a pessoa não tenha visto... Não veja os vídeos mais antigos falando sobre esse tipo de coisa. E... Isso aqui me deixa completamente irritado. Completamente frustrado. Né? E... Por isso que, às vezes, quando eu pego um jogo que eu tenho, assim, um interesse... Um interesse em platinar o jogo. Eu vou lá e jogo só os online e deixo ali. E... Porque se a empresa desligar, cara, o jogo já vai estar... Já vai estar platinado. Eu fiz isso, por exemplo, com o Qzone 3. Né? Quando a Sony anunciou que ia desligar os servidores. Eu fui lá e peguei os troféus online. Fiz ali, zerei a campanha e tal, para poder conhecer a campanha. Mas está lá, ali não está platinado. Mas os online está feito, está garantido. Né? Se eu chegar agora e jogar e fizer o resto dos troféus da campanha que eu não fiz... Quer zerar no mais difícil. Fazer umas açãozinhas lá e tal. Eu vou platinar o jogo. Eu vou conseguir platinar o jogo mesmo em 2024. Porque eu já garanti os troféus online. Se eu não me engano, foi que é 2017. Eu não lembro agora. Que eu garanti lá os troféus online que ia desligar os servidores. Então... Rapaz, é foda. É complicado, cara. Mas, enfim. Cara, comenta aí embaixo no vídeo. Diga o que você acha de toda essa situação sobre troféus online, obrigatórios, em jogos. Acho que você vê que não tem cara de online. Pô, Little Bp. Que plane tem cara de online aonde? Pra que ter troféus online? Nem faz sentido, cara. Enfim, né? É que nem o Gran Turismo. O Gran Turismo 5. Ele tem dois troféus online. Dois. Uma criação de pista. Não sei lá. Um bagulho. Cara, dois troféus completamente idiotas. E o jogo está implatinável por causa de dois troféus idiotas. Que são troféus que não são nem relacionados a você correr. Tipo assim, ganhe uma corrida online. Não é nem isso. É uma criação de pista. Não sei se é modo... Não é modo foto exatamente. É um bagulho lá de você upar. Cara, é uma coisa ridícula. Não tem nem nada a ver com corrida. Mas, enfim. Então, comenta aí embaixo no vídeo o que você acha desses troféus aí ridículos. Né? Online. E que quando o servidor desligado o jogo fica implatinável. Deixa o like, compartilha. E eu vou ficando por aqui. Forte abraço. Fica com Deus. É nóis.